Olá, bom dia. Eu me chamo Rayane, eu sou daqui do Rio de Janeiro. Gente, tô precisando muito de uma ajuda de vocês, de todos que podem me ajudar. Vou ser muito grata, muito grata mesmo, do fundo do coração. Eu tô grávida de seis meses e ainda não tenho nada pra me beber. E tô fazendo um charifa. Quem poder participar pra me ajudar, eu vou ser muito grata. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Pessoal que é novo no canal, se inscreva, curte, comente e compartilhe. Depois de um ano, né, meus amores, aqueles vídeos lá, você lembra aí. Primeiramente, dando um abraço aí pra Cris Maia, Salvador. Um beijo aí. Salvador não, de Estabuna, se eu não me engano. Cris Maia, um grande abraço pra você. E hoje comendo, repetindo, mais um ano, né, que se passou. Semana Santa, né, dia de comer peixe, dia de agradecer a Deus, se chama Kachanga. E vamos comer, meus amores, ó. Apresentar o prato pra vocês. Essa parte aqui é cavalinho. Tem peruá. Tem tudo que é peixe aqui. Não sei realmente, ó. Tem tudo que eu gosto. Então, os amores, ó. Hum, vatapá cortadinho de taioba. Quem já sabe o que é taioba, é aquela cheiro de matinho que nasce no cacau. Tem lugar que é diferente. Hum. Isso se chama Lakachanga. Meus amores, eu sei que, ó. Tá caindo aí do lado aí, um pouquinho, mas não dá nada não. Depois eu limpo. Eu ia botar em uma vazia mais menor. Só que eu botando, não, eu mostro no prato pra vocês. Tem um cortadinho aqui de mamão. Vatapá, ó. Hum. Ó. Pra vocês, ó. Hum. Delícia. Pra quem não vai no canal, inscreva aí. Vamos com tudo, ó. Vamos comer. Ó. Rapaz, eu sei porquê. Eu tomei o tremulo. Hum. Muito bom, né? Ó. Hum. Delícia. Hum. Hum Tá saindo Ah, meu amor Meu amor tá de camisa Só que aí Eu tive que Tirar que tá de camisa branca E aí você já sabe Semelou a mesma de gente na camisa Eita Só carne, delícia Feliz semana São todos vocês aí Que Deus possa abençoar Baixou um que o mais Baixou um que o mais Faça abençoar a mesa de cada um aí Uma mesa farta Se não for farta hoje Farta amanhã E que a próxima semana santa Deus bote muita tartura aí na mesa de Quem hoje infelizmente não pôde Hum Delícia, né A gente tá muito gostoso, pessoal Hum Olha Esse rapaz aqui é a cabeça do peixinho Eu nem gosto Até os ossos são saborosos Vai porque tudo que vem do osso é gostoso Se é uma carne A parte do osso é mais gostoso Se é um peixe Hum Delícia Chama na kakian Tô bom Tô bom Mãinha Oi Vai cá Tá batendo aqui Tá batendo aqui O que? A tina Vai tá não? Não deixa um pouquinho comer Depois eu compro Porque eu comi aqui dentro Dá pra ter Vão batendo aqui Sacana Que eu botava o mesmo prato Que prato? Tem um prato que eu tô isento Ele já tá perdido ainda Eu tenho certeza que eu botava o mesmo prato que eu tô isento Olha Que prato que eu tô isento Hum Que delícia Que prato que eu tô isento Você pôs xeque daqui? Pô Pixa coruvinas Cavalas Um do outro Guarissema Pera lá? E pera lá Pera lá Boa rio né Covina Pera lá Os peixes todinho aí Hum Eu amo Tá no peixão Mas a mulher Hum Já tô comendo aqui Pensando em comer isso daqui Hum Hum Tá pra lá não é Só toda hora eu tô Tô pausando aqui pra Deixar o som em uma arepa não O pessoal tá aumentando o som né Ai meu Deus Eu gosto ó Hum 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 20 mil maravilhas Ó Hum É igual aí comer assim meu Deus É igual aí pedaço pequeno Entendeu? Porque aqui ó Eu senti mais vezes o sabor Hum Eu tinha lá no museu Eu tinha na com mole Nessa quarenta eles falaram O que é que é o som? Você? Você gosta de você? Você gosta de você? Hum Hum É igual a mulher Partiu É igual a que? É igual a mulher hoje? Isso aí com o que a gente Vou descortar É igual a mulher Hum Hum Exatamente Recepcional né? Isso quer ver Comer Ser feliz E agradecer Essa é a parte dessa coluna Dela aqui Que é a parte do seu principal Cartilagem no carro Olha Tá saborada Mas amores, eu quero hoje, pera aí rapidinho, que eu vou voltar e vou falar pra vocês. Então meus amores, começou a chover aqui agora, hoje o tempo foi de chuva, eu voltei porque, hoje é um dia abençoado, né, Semana Santa, muita fartura, e pra terminar de abençoar esse dia, eu quero falar da Rayane, Rayane já tem uma semana que falou comigo, eu prometi a ela aqui, eu ia até postar esse vídeo, esse dia não dá, esse dia não tem tempo pra editar, e hoje eu vou ter, com fé em Deus, você vai já dar um like aí, eu quero que vocês ajudem a Rayane, né, a Rayane, Rayane, ela é do Rio de Janeiro, e ela tá fazendo uma rifa, para tá comprando fraldas, aí se eu não me engano, vale 150, eu não sei exatamente, me esqueci, porque eu vim lembrar agora, no meio do vídeo, né, Mas a Rayane, ela tá grávida, o marido dela trabalha, se eu não me engano, e aí tem que pagar aluguel, essas coisas, né, e ela está sem condições, e o marido pra tá comprando fraldas, e as demais coisas, né, que tá faltando, pra quem é mãe, solteira, pra quem é mãe, pra quem é mãe, pra quem é pai sabe o que realmente precisa, né, gasta muito, e, eu sei que tá melado aqui, já foi, E aí, eu quero fazer, né, uma ponte solidária aí, que vocês comprem essa rifa, é, vou deixar o vídeo no finalzinho, essa rifa na mão dela, pra tá ajudando ela, Ou, vocês podem estar ajudando também, com algum produto, vou deixar o número dela aqui de zap, quiser conversar com ela, e esse mesmo número de zap, É o mesmo número de piques, da conta dela, quem quiser ajudar, é valor, quem quiser ajudar em produtos, quem quiser ajudar, é, na rifa, e quem quiser ajudar de qualquer forma, é uma ajuda, ó, oitão, Então, peço pra vocês aí, é, humildemente, né, quem tiver condição de fazer, dá essa bênção hoje pra ela aí, dá essa ajudinha, né, A gente tem contato com ela, o valor da rifa, ela vai te falar, se ela não falou, nesse pequeno vídeo que eu vou deixar, né, Que ela, infelizmente, eu tive que postar no final, porque, eu ia me lembrar agora, mas, quero que Deus abençoe você, Deus te deu o douro, pra quem vai ajudar ela, E quem quiser, a gente vai em contato comigo, daí eu posso remediar pra ela, também pode estar encontrando, né, ajudando, Eu peço que Deus abençoe, a vida de todo mundo, a vida de todos vocês, não vou comer mais não, a gente, meu amigo, ó, tá cheio, O link, do, o número, eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado, do número dela, né, e é só vocês irem diretamente, chamam a Nacatianga, e até o próximo vídeo, fui! Bom dia, bom dia, eu me chamo Rayane, eu sou daqui do Rio de Janeiro, gente, é, tô precisando muito de uma ajuda de vocês, De todos que podem me ajudar, vou ser muito grata, muito grata mesmo, do fundo do coração, é, eu tô grávida de seis meses, E ainda não tenho nada pra me beber, e tô fazendo um xarifa, quem poder participar, pra me ajudar, eu vou ser muito grata,